Vale a pena saborear o que o dia tem de mais gostoso Viver cada momento, sempre um mundo novo Nesta quarta, cerveja Budweiser Palito com oito, vinte e setenta e dois A senho ponta de peito bovina com osso, só vinte e um e noventa Filé bovino americano por trinta e três e noventa Feixe pintado, só vinte e dois e noventa E atenção, super hiper oferta Chocolate Lacta Sabores, noventa gramas, só quatro e vinte e nove Tel Moro, todo dia, seu